Noite de amor Procurei remédios Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É outro amor Que a gente cura E curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando O canal da aurora Os integrantes Da vida noturna Se for ao mundo E a dor da noite Eles falam comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei um Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando O clarão da aurora Os integrantes Me lembro que estou Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul É tudo ou nada Precisamos decidir Chama DJ Agora o dançarino Chico ouviu Agora o danço É você ou para mim Para ninguém Para quando ele está Com brinquedo de perejão Para o meu amigo Vamos jogar Muito obrigada Deus abençoe Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Ela me enlouquecia Ela me enlouquecia Ela me enlouquecia Ele levanta a luz Isso aqui é dançante Vamos ver Você é um cara Os seus abraços Encontrei Outra pernoura Mas se prepara Para o coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Seguir É pra você Ou para mim Para ninguém Ou para ninguém Eu vou jogar É tão idoso É muito difícil Porque eu vou jogar Eu quero 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 entrar Pra eu ficar dentro Eu quero jogar Eu quero morrer Oh, meu amigo, vamos jogar É tudo nada, precisamos decidir É pra você, ó, para mim, pra ninguém mais Parou, parou, ó, meu amigo, vamos jogar É isso aí Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Muito obrigada, eu só abençoe Tô sentindo você Todo instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você constante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Oh, 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 oh Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio, tantas horas, um pouco, todos os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumula, todo mundo já venci Até que ponto eu vou aguentar? Estou ficando leio só de imaginar E já pensou O ar condicionado, 15, a gente suando A TV no volume, mas até a gente suando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado, 15, a gente suando A TV no volume, mas até a gente suando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio, tantas horas, um pouco, todos os dedos Todos os beijos que eu não te vejo A saudade acumula, todo mundo já venci Até que ponto eu vou aguentar? Estou ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado, 15, a gente suando A TV no volume, mas até a gente suando Olha o matãozinho ali, ó Esse é o matãozinho E já pensou O ar condicionado, 15, a gente suando A gente se amando O que é que cê tá esperando? Pra todos os casais Diretamente aqui do Marque de Paulista em Servirão Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós vamos ter Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois até Eu e você Contra o mundo Eu me enfrento Muito obrigada, Deus abençoe E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Muito obrigada, Deus abençoe Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Muito obrigada, Deus abençoe Eu sabia Com a baís mulher de paz O santo desconfia Eu sabia Disse que a tornecedor Que grande mentira Eu sabia Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Mandida Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Que essa beleza Tudo bem Tudo bem? Pode colocar aqui, ó Vamos junto, Théo Um abraço Muito obrigada, viu Segura Segura, João Vai Cada menino Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Pular E hoje vai rolar Eu vou passar 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 E hoje vai rolar Tchê 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 . É Pini Roma, em você. Tchê 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 tchê. É Pini Roma, em você. Beleza, borde de shopping, mas a gente vai abrir, viu meu parceiro deワ? Vem lá de Wshe? E hoje vai rolar É que me enrolar É que me enrolar Se você me enrolar Vou querer te pegar E depois namorar Conte só que eu me enrolar Já tá me enrolar, já tá me enrolar Quero que você vá no lugar Já tá me enrolar Já tá me enrolar Já tá me enrolar E hoje vai rolar Tchau, tchau, tchau